Olá a todos e bem-vindos ao canal estoico. Neste vídeo eu queria conversar com vocês sobre algo que infelizmente acontece com todos nós. Pela manhã, ao acordarmos, a maioria de nós não sente vontade de ir trabalhar ou ir para a escola. Passamos nossos dias desejando que chegue a hora de sair do trabalho para chegarmos em casa e relaxarmos até o próximo dia. Ou estamos constantemente pensando no final de semana e na ansiedade que temos para que ele chegue. Odiar as segundas-feiras é comum, pois sabemos que enfrentaremos uma semana árdua de trabalho e responsabilidades. Essa sensação desagradável leva muitas pessoas a passarem seus dias completamente desmotivadas e sem vontade de fazer nada. Infelizmente, esse comportamento pode resultar em depressão ou grande infelicidade para quem sofre com isso. No estoicismo, Marco Aurélio abordou profundamente esse tema em suas meditações. Marco Aurélio foi um imperador romano que governou de 161 a 180 antes de Cristo. Como imperador do Império Romano, ele foi a pessoa mais poderosa do mundo durante seu reinado. Ele mantinha um diário pessoal onde registrava suas reflexões diárias. E muitos anos após sua morte, essas reflexões foram publicadas como meditações. Marco Aurélio escreveu o seguinte. Ao amanhecer, quando você achar difícil sair da cama, lembre-se disso. Eu tenho que ir trabalhar como um ser humano, do que tenho a reclamar se vou fazer aquilo para o qual nasci. Ou será que nasci para me encolher sob as cobertas e ficar quente? Após essa reflexão, Marco Aurélio dialoga consigo mesmo e responde. É mais confortável na cama do que trabalhar? Então você nasceu para se sentir confortável. Não vê como as plantas, os pássaros, as formigas, as aranhas e as abelhas realizam suas tarefas individuais, colocando o mundo em ordem da melhor maneira possível? E você não está disposto a fazer o que lhe é devido como ser humano? Por que não faz o que sua natureza exige de você? É verdade que precisamos dormir em algum momento. Mas a natureza impôs um limite a isso, assim como fez com comer e beber. E você já teve o suficiente. Ele continua, afirmando que não nos amamos o suficiente, pois se o fizéssemos, também amaríamos nossa natureza e o que ela exige de nós. As pessoas que amam o que fazem se dedicam a isso. Às vezes esquecem de se lavar ou comer. Elas têm mais respeito por sua própria natureza do que o escultor tem pela escultura, o dançarino pela dança ou o avarento pelo dinheiro. Quando estão verdadeiramente imersas no que fazem, preferem deixar de comer e dormir a abandonar as práticas de suas artes. Quando Marco Aurélio fala de trabalho, ele se refere às ações que um humano deve realizar em seu dia a dia, não apenas ao trabalho profissional. Com essa reflexão, somos incentivados a assumir a responsabilidade pelo nosso tempo e nossas ações. Imagine se ele não tivesse agido dessa maneira. Provavelmente não seria considerado um dos cinco bons imperadores do Império Romano. Como imperador, ele tinha que liderar o governo e não podia deixar suas tarefas sem fazer, já que todos os cidadãos do Império Romano dependiam dele. Isso pode ser aplicado à nossa vida também. Não nascemos para agir como plantas imóveis e sem responsabilidades. Somos seres humanos e devemos nos comportar como tal. Não deixe que a tentação de um prazer momentâneo nuble seu julgamento. Não há sensação melhor do que quando você sabe que agiu corretamente e de maneira responsável. Nada se compara à satisfação de um trabalho bem feito. Você precisa se levantar. Você precisa começar a trabalhar. Não abandone suas tarefas. O momento é agora, pois você não sabe quanto tempo tem. Marco Aurélio anotou isso em seu diário pessoal para se lembrar disso todos os dias. Nós devemos fazer o mesmo. Quando pela manhã você não sentir vontade de se levantar, de cumprir suas responsabilidades ou estiver constantemente pensando no final de semana ou sofrendo por ser segunda-feira, lembre-se destas palavras de Marco Aurélio. Concorda com a reflexão de Marco Aurélio? Você tem algum truque para evitar esse tipo de pensamento negativo? Aguardo sua resposta nos comentários. Aqui deixo 10 frases estoicas para te ajudar a começar bem o dia. 1. O único caminho para a felicidade é parar de se preocupar com coisas que estão além do poder da nossa vontade. Comece o dia lembrando-se de que a força interior é mais valiosa do que qualquer coisa externa. Sêneca. 3. Não somos perturbados pelas coisas, mas pela visão que temos delas. Epicteto. 4. A prosperidade de outra pessoa não é minha desgraça. Marco Aurélio. 5. O segredo da felicidade é a liberdade. O segredo da liberdade é a coragem. Sêneca. 6. Não espere que os acontecimentos aconteçam como você deseja. Aceite-os como eles acontecem, para que você possa viver em paz. 7. O que nos incomoda não são as coisas em si, mas a opinião que temos delas. Epicteto. 8. A vida é curta e o único tempo adequado para buscar a própria felicidade é o presente. 9. Não importa o que aconteça com você, mas como você reage a isso. Epicteto. 10. Acorde com determinação, vá para a cama com satisfação. 10. Autor desconhecido. 10. Sentimento compartilhado pelos estoicos. 10. Essas frases podem servir como lembretes poderosos dos princípios estoicos e ajudar a orientar o seu pensamento e comportamento ao longo do dia. 10. O estoicismo está cheio de ensinamentos como este, que são aplicáveis à nossa vida cotidiana. Portanto, encorajo você a continuar aprendendo sobre essa filosofia. Deixo aqui dois vídeos repletos de sabedoria estoica para que você continue aprendendo. Até a próxima!